Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje vamos fazer um vídeo em que vocês é que escolhem a minha mantelhagem. Quem me segue lá no Instagram, provavelmente viu isto, vocês têm que me seguir no Instagram para poderem interagir um bocadinho mais, tipo, no tempo real comigo e poderem ajudar neste tipo de vídeos, porque eu tenho que fazer mais vídeos deste género, obviamente com as vossas sugestões aqui, tanto aqui como no Instagram, mas para votar tem que ser no Instagram. O que é que eu disse lá no Instagram? Escolhi de cada categoria 4 produtos, pus nas stories e vocês votavam qual é que queriam que eu utilizasse para fazer no final um full face of makeup escolhido por vocês. E é exatamente isto que vamos fazer hoje aqui no canal. Fiz, obviamente, este full face of makeup já aqui convosco com os produtos que vocês escolheram todos, tanto de rosto, como de olhos, como de lábios. Este é o resultado final e, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com Primer e dei-vos 4 opções, como em todas as opções, aliás, tentei dar sempre duas opções mais em conta e duas opções mais caras. Das 4 opções, eu vou pôr sempre aqui, das 4 opções, vocês, o que teve mais votações, com 39% de votações, foi o NYX Plump Right Back Primer, Plumping Seam Remember Primer, eu já o utilizei aqui num vídeo. É um primer que faz um efeito plumping e, supostamente, tem eletrolites, que ajuda a hidratar e a preparar a pele. É completamente transparente, parece quase um gel tipo hidratante, sabem? Portanto, vou começar com este, bora nessa. Vou aplicar um pump e meio. Um pump e meio é assim este gel completamente translucido e vou aplicar mesmo com as minhas mãos no rosto. Se virem aqui o meu nariz todo a escamar, é porque estas poeiras do Sarah estão a dar cabo de mim. As minhas alergias estão piores do que nunca. Portanto, tenho um nariz de tanto maçoar, está toda a escamar. A base aqui eu vou tentar pôr o mínimo de base possível, porque nada vai acentuar bem sobre este nariz, completamente toda a escamar. Estão a ver este primer? Parece que estou a aplicar um gel creme, sabem? Aqueles cremes muito levinhos, pelas misturas oleosas ou mais texturas tipo de verão. Parece exatamente isso. E deixa uma pegajosidade. Pegajosidade? Não sei se existe. Mas deixa-me assim a pele um bocadinho pegajosa, que é bom para depois a base ir por cima e agarrar bem. Não me deixa a pele tão pegajosa como o NYX, o NYX não, o Milk Hydrogrip, mas também tem um quê de pegajoso que ajuda um bocadinho com a base. Estou a ver? Por acaso não dá para ver muito bem. Ah, aqui dá para ver. Pronto. Deixa-me assim uma certa pegajosidade que ajuda muito. Ok, como base temos duas empatadas. Ficaram tanto a L'Oreal Infallible Fresh Wear como a Charlotte Tilbury empatadas com 29%. Portanto, eu vou para a Charlotte Tilbury única e exclusivamente porque o tom da Infallible é o meu tom de verão. Portanto, eu vou ficar escuríssima se a utilizar agora e vai ficar só estranho. Portanto, bora para a Beautiful Skin Foundation. E esta é no tom 5, que é o meu tom de agora, 5 neutro. E eu gosto de utilizar dois pumps no rosto inteiro. Vou aplicar dois pumps, não. Tipo um pump e meio, mais ou menos. É a minha medida ideal. E vou então aplicá-la com um pincel. No caso, acho que vou com Sigma. Já gosto muito deste pincel. Sigma Flat Kabuki, o F80. Bora nessa. Este tom é absolutamente perfeito para mim. E esta base é incrível. É mesmo daquelas bases luminosas que duram o dia todo, que eu adoro. É maravilhosa. Sempre com um aspecto muito luminoso. E se quiserem, ela está assim naturalzinha. Não é que não tenha base. Não é que está claramente que tenho base. Mas consegue ficar com um aspecto natural, segundo a pele, que eu adoro. Como concealer, vocês votaram. O que ganhou com 33% foi o da NYX, o Bare With Me. Logo a seguir ficou o da Tarte, mas o da NYX ganhou de longe. Portanto, bora com a NYX Bare With Me Concealer, que é um dos meus concelers favoritos hidratantes do momento. E foi um dos favoritos do ano passado. Portanto, bora nessa. O meu tom é o tom beige. E eu vou com o mesmo pincel que a boca. E sabe que eu gosto muito de fazer esta cena de utilizar o pincel da base? Tipo, eu antigamente era muito esquisitinho e gosto das coisas. Hoje em dia já não sou tanto. Eu gosto de boé, digo, com o pincel da base. Com o concealer também. Ou seja, parece que ainda tem restos da base. E não sei. Às vezes acho que se misturam muito bem assim. Porque é tipo duas fórmulas. Ah, não, não. Vou-te explicar. Mas gosto de fazer isto. Antigamente utilizava muito. Inicialmente, quando comecei a usar maquilhagem e a maquilhar outras pessoas, etc. Utilizava muito um pincel de concealer. Em mim. Porque obviamente em clientes eu continuo a utilizar um pincel de concealer. Não vou com um pincelão gigante para o pé dos olhos das pessoas. Mas para mim, eu costumava utilizar sempre o pincel de concealer. Depois tive muita fase da esponja. Depois tive muita fase dos dedos. E agora tenho muita fase do pincel da base. É uma das estranhas. E só mostra como nós vamos mudando os nossos métodos de aplicação. Também obviamente por causa dos acabamentos dos cremes. Mas, mas eá. De seguida, dei-vos opções de bronzer em creme. E o que ganhou foi, de longe, o da She Glam. Com 34% de votos. Que é o Sun Sculpt no tom terracota. Vou agitá-lo muito bem. E vou utilizá-lo. Por acaso hoje vou utilizar aquele pincel da She... Da She? Não. Da... Do AliExpress. Está um bocado sujo. Mas é mesmo exatamente com este produto que eu tenho utilizado. Este é um pincel que a Sara. Quem não segue a minha querida Sara Costa. Ela também tem um canal no YouTube aqui. Portanto, vão subscrever a Sara. A Sara falou deste pincel do AliExpress há mil anos atrás. E eu e montes de gente, tipo a malta que também segue a Sara, falou lá no direto. Num dos direitos do pincel. E eu e montes de gente fomos comprar o pincel. E acho que não deve haver uma pessoa que não goste. Porque o pincel é espetacular. Eu utilizo muito lá está. A Sara utiliza muito para... Eu estou tipo a falar aqui da Sara. Tipo, como se a Sara estivesse aqui. Mas a Sara usa muito para base. E eu gosto muito para base. Mas eu gosto mesmo mais. É para misturar... Misturar não. Para ter produtos em creme. Acho maravilhoso. Porque tem o tamanho perfeito e a precisão ideal para espalhar produtos cremosos em zonas específicas do rosto. E esta tenho que ir comprar lá mais. Porque, tipo, isto é ótimo para espalhar bronzers líquidos em creme. De todas as fórmulas e mais algumas que eu tenho na minha coleção. Todos espalham maravilhosamente bem com isto. Ok. Eu assisti assim corretamente para vos perguntar que pó é que queriam que eu utilizasse. Portanto, eu vou utilizar um pó à minha escolha. Neste caso, vou utilizar o Too Faced Born This Way. Born This Way Powder. Este é o Translucido. Eu não sei se ainda fazem isto. Por acaso, eu tenho ideia que isto já foi descontinuar. Eu tenho um tamanho pequenino que me saiu no calendário de advento. E estou a ver se o acabo. Eu acho que era menina para o comprar em grande. Não que eu precise mais pós. Mas sabem, por ser tão bom. Era menina para o criar na minha panóplia. Mas eu tenho quase a certeza que isto foi descontinuar. Vou utilizar este pó. E depois passamos para o resto dos produtos que vocês escolheram. De seguida, dê-vos como opção de iluminadores. Dois que estavam praticamente empatados. Tivemos o da Catrice. O More Than Glow com 35%. Mas o da Charlotte Tilbury, o novo, ganhou com 36%. Portanto, é fim. Vocês é que decidem. Eu disse que vocês é que decidiram. Portanto, vocês é que decidiram. Então, hoje vamos utilizar o novo Glow Glide Face Architect. Da Charlotte Tilbury no tom Champagne Glow. Lindo, 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 lindo. Lá está. Não é tipo o iluminador mais intenso de toda a vida. Mas como é super construível. Eu adoro. Porque ele, lá está, pode ficar mega intenso. Mas pode ficar suave também se quiserem. E tem um aspecto molhado muito bonito que eu adoro. Cara, o que que estão a ver? Pá, amo este iluminador. Porque ele fica bonito. Sem ficar demais. Mas também pode ficar demais se quiserem. Sabem? É completamente customizável. E lá está. Tem aquele aspecto molhado muito bonito que eu adoro. Eu não devia estar a aplicar iluminador no meu nariz todo a escamar que está. Depois de aplicar pó ficou ainda pior. Mas bem, bora nessa. Continuemos porque este iluminador é lindo. Com blush. Eu já sei como é que vocês escolheram. Foi da Dior. Tipo, eu não estou surpreendida. Não é que eu não tenha dado boas opções. Porque, não é? Eu dei só boas opções. Mas o da Dior ganhou com 35%. Portanto, o que ficou mais próximo logo a seguir tinha 28%. Portanto, já. Ganhou de longe o da Dior. Aquele Rosy Glow. Isto chama-se como? Não sei o nome disto. Dior Backstage Blush Universal Awakening Blush no tom 001 Pink. Aquele rosa que vai mudando com o nosso pH da pele. Isto, pelo que eu percebi, como uma seguidora me veio mandar mensagem. Isto está escutado em todo lado. So sorry. Mas, se conseguirem encontrar isto, comprem-no. Porque ele é mesmo fixe. Eu experimentei aqui em vídeo e fiquei surpreendidíssima como é que a cor dele... Vocês estão a ver a cor, não é? Para quem não viu esse vídeo. A cor dele. Só que ele trabalha com o nosso pH da pele. E fica com uma cor diferente de acordo com o rosado natural da nossa pele. Ora, reparem. Estão a ver? É tipo rosa choque, não é? Expliquem-me isto. Tipo, não está rosa choque. É bué bonito. Sabe o que é que é fixe? É como ele vai mudando. Apetece cada vez pôr mais. Porque é tipo, é bonito. Tipo, se é o meu blush, eu grito toda a história. Não. Mas que é especial. É. Eu não vos perguntei o produto de sobrancelhas. Portanto, eu vou pôr um bocadinho de gel de sobrancelhas. Vou pôr o Benefit Brow Setter. Só para eles irem fixando e depois no final eu dou um toque nas sobrancelhas. E passamos já a seguir para os olhos. Portanto, vou pôr gel de sobrancelhas, primer, palpres e passamos para os olhos. A paleta ganhou com 34%. Foi a Pat McGrath Mothership. É porque eu não me disse. Mothership 10? Será? É um X. Portanto, bora fazer um look com a Mothership. Vocês também disseram para eu utilizar a eyeliner. Eu pergunto-vos mais à frente se queria que eu vizesse a eyeliner ou não. Portanto, vou fazer aqui um look com a Mothership maravilhosa, linda, incrível. E depois fazemos um eyeliner. O que é que eu vou fazer hoje? Já sabemos que eu no vídeo em que experimentei esta paleta, utilizei este tom aqui. Que tanto é verde, como é castanho, como é rosa. Hoje acho que vou para este dourado, se querem que vos diga. Acho que vou utilizar este dourado. Portanto, eu acho que vou começar com este tom aqui, na arcada. Este aqui, o Burgundy Matte, na arcada. E depois, no canto externo, vou pôr este aqui, acinzentado, matte também. Portanto, arcada e canto externo. Sendo que no canto externo, eu acho que vou misturar estes dois, para não ser só este que é muito escuro. Portanto, este na arcada e no canto externo, e depois põe este misturado. Vocês já vão perceber. Pronto. Ok, agora com o pincel mais de precisão. Já pus aqui um bocadinho do escuro. Do escuro. Do Burgundy. E agora é assim, é que vou com o escuro. E com o pincel mais de precisão, eu vou intensificar aqui este canto externo. Ok, vou só pôr mais um bocadinho deste Burgundy aqui. Faz para criar uma transição desde este cinzento mais escuro. Porque agora vou com o dourado maravilhoso que está nesta paleta, que é qualquer coisa de espetacular. Mas quero que haja aqui uma transiçãozinha deste Burgundy. Do cinzento para o Burgundy, sabem? Para não ser logo tipo cinzento PM dourado, sabem? E agora sim, bora para o dourado. Vou utilizar este aqui. Este dourado aqui. E vou com ele diretamente do dedo. Meu Deus, estas sombras são tipo uma cena. E vou prensá-lo aqui na minha pálpebra. Meu Deus, que lindo. Esta zona toda que está aqui limpa. As sombras metalizadas, preparinadas da Pat McGrath são uma cena inexplicável. Que a minha câmera nunca vai fazer justiça. Porque isto é tipo wet perfection. É tipo uma... Ai, é bonito. É lindo. Eu não tenho nada assim na minha coleção. Isto é do outro mundo. É incrível. Vocês já estão a ver que está lindo, não é? Eu agora vou molhar o pincel só para vocês verem quão mais intensa ainda posso ficar. Não que eu preciso, porque tipo, meu Deus, que lindo. Mas eu vou molhar o pincel só para vocês verem, tipo, o nível seguinte destas sombras. Eu amado. Eu não estou entendendo. Tipo, não é preciso grande coisa. Não é preciso grande complexidade com as sombras da Pat. Principalmente de usar estes metalizados perfeitos. Portanto, olhem, para mim está feito. Obviamente vou só fazer o eyeliner que vocês sabem que vou fazer. E vou fazer exatamente a mesma sequência de cores em baixo. Vou pôr o burgundy na pálpe para toda. Em baixo, no inferior. Um bocadinho do cinzento só aqui no cantinho externo. Tipo, num terço do olho exterior. E depois vou unir este dourado cá para baixo. Depois vamos à máscara de pestanas. Que, badoé, a máscara de pestanas ganhou foi a da Catrice. A Glamendol, não. A Catrice iconista foi a que ganhou. No entanto, uma amiga minha mandou uma mensagem a dizer que a Catrice iconista, infelizmente, foi descontinuada. Portanto, a ganhou logo a seguir. Foi a MAC Stack. Portanto, vou fazer o eyeliner e vou fazer em baixo. Não tenho grande ciência. E vou aplicar a máscara de pestanas. E ficam a faltar os lábios. Portanto, até já. Ok, tenho as francesas feitas. Fiz a parte de baixo dos olhos. Pus máscara de pestanas. Mas já pus um bocadinho de lindeador de lábios, que eu não vos perguntei. Mas eu pus um tipo, um bocadinho nada mais agastanhado do que os meus lábios. E, em termos de batom, tivemos aqui quase um empate. Mas ganhou o da Chiara Ferragni com 33%. Que é, eu só tenho um tom. O meu é o tom Working Girl, que é o 02. E é exatamente este que eu vou utilizar. Vocês depois também disseram para eu utilizar um gloss por cima. Portanto, eu depois vou utilizar um gloss transparente. Mas hoje esta cor vai ficar exatamente... Só ficou bem com este look. Mas bora nessa. É um vácuão cremoso, assim, mais brilhante. Mas ainda vou meter gloss por cima. Gloss transparente. E está o look completo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Este foi o look que vocês escolheram. Com os produtos que vocês escolheram lá no Instagram. Por acaso, gostei imenso do look. Acho que ficou maravilhoso. Mas vocês só escolheram produtos bons. O que é que eu, se calhar, teria mudado? Obviamente, não mudei. Porque vocês é que escolheram. Mas, se calhar, não teria utilizado esta combinação de cor de lábios com este look. Embora, eu acho que não fica mal. Simplesmente não é a minha combinação favorita. Eu, se calhar, tinha ido para algo um bocadinho mais nude com estes olhos. Porque são tão bonitos e tão reflectivos que, se calhar, seria o que eu teria feito. No entanto, não acho que esteja mal e adoro como o look ficou. Adoro a pele, adoro os lábios, adoro os olhos, adoro tudo. Espero que tenham gostado de ver este vídeo. Espero que tenham gostado de fazer este vídeo de seguidores escolher a minha mãe colhagem. Se quiserem que eu faça isto de novo, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. E digam-me, obviamente, em baixo nos comentários se querem que eu faça mais um destes. Mas agora, tipo, se calhar... Não sei. Deem-me sugestões. Acho que este tipo de vídeos é giro porque vocês também interagem de alguma maneira. Gostei muito como o look ficou. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever para te dar o canal. E até o próximo vídeo.